E aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente na área aí, beleza, beleza, tá mostrando o rosto pra rapaziada aí, beleza, é isso aí, estamos aqui, mais uma missão aqui, entrega dos correios aqui, beleza, é, tem aqui atrás uma caixa aqui, por exemplo, pro Anderson Machado, lá de Itu, São Paulo, cavaquinho, caixa de novo, tá mandando pra você tá aqui ó, o Bruno tá aqui atrás da caixa, tá mandando pra rapaziada ver, tem mais outro instrumento aqui ó, banjo, banjo dourado para Vivaldo, lá de Minas Gerais, contagem, vou tá mandando hoje, Vivaldo, seu banjo, mais um instrumento aqui, esse aqui é o Kevin Kennedy, Kevin Kennedy de lá de Aracati, Ceará, também comprou um cavaquinho aqui ó, cavaquinho em acrílico, MCVA 0924, comprou, já gravei o vídeo dele lá também, mais um instrumento vendido aqui ó, cavaquinho, esse aqui é um cavaquinho rosa, beleza, quem comprou acho que vai pra esposa dele ou namorada, grande Frederico Bastos, lá do Rio de Janeiro, vou tá mandando Niterói, vou tá mandando hoje pra você isso aí, esses instrumentos musicais, tem também acessórios também, a minha loja virtual você pode tá comprando aqui é, quem comprou foi o Grande Ângelo, o Arthur, lá de Rio Grande do Sul, tô vendendo bastante coisa aí pro Sul aí, muito obrigado, parabéns a toda rapaziada do Sul, que tá confiando no trabalho da minha loja virtual, emersonbrazamusic.com.br, muita gente também de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e todo o Brasil, beleza, todo o Brasil, mas Rio Grande do Sul tá tendo bastante gente comprando aí, e quem comprou aqui foi o Arthur, né, Ângelo, aliás, Ângelo, comprou também, se eu não me engano, esse aqui é, captador, se eu não me engano é o captador, é isso aqui, não tô lembrando que tem duas entregas aqui pelo mercado, meu mercado livre lá, então, e tem outra entrega aqui também pro Marcos Aurélio, beleza, lá do Itabuna, Itabuna na Bahia, opa, Itabuna na Bahia, esse aqui é o captador, esse aqui mesmo, esse aí, comprou o meu captador, certo, Brasa W som, lá de Itabuna na Bahia, e esse aqui é o Talabark, beleza, Talabark comprou também pela minha loja virtual, acessórios, beleza, tem mais um entrega aqui, a gente vai tá pegando o próximo instrumento aqui, ó, beleza, que vai ser um repique, um tarol capitã, beleza, em alumínio, e quem comprou esse repique aí foi Karine Fernandes Borges, lá de Rio Grande, beleza, Rio Grande, é, Rio Grande do Sul, outra compra aqui em Rio Grande do Sul, rapaziada do Sul, chegando, chegando aí na loja virtual Emerson Brasa Misco, já dá pra mim fazer até uma promoção em cidades por cidades aí, que o Rio Grande do Sul tá estourando aí nas compras aí, se você quiser ganhar camiseta, também, vou tá lançando a camiseta aí na promocional aí, é só entrar na minha página do Facebook lá, só de você já se cadastrar na página lá, dá um curtir, você já vai tá concorrendo a uma camiseta, a minha loja virtual, você comprando um instrumento por mais de 500 reais, no meu site, gastando 500 reais, você também já vai levar uma camiseta de brinde, beleza, meu site é www.emersonbrasamusic.com.br, meu e-mail, se tiver alguma dúvida aí, emersonbrasa, arroba gmail.com, meu Facebook é emersonbrasa lá, WhatsApp é 011 São Paulo, né, 9472-82488, 9472-82488, meu Nextel aí, entra aí, contato comigo, beleza, rapaziada? Valeu, valeu, tamo junto!